A semana que termina foi marcada por abalos numa já avariada terceira via, que tenta achar espaço na disputa eleitoral dominada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente Jair Bolsonaro. João Doria ameaçou o desistir da disputa ao Palácio do Planalto, forçando a direção do PSDB a reafirmar que ele é o pré-candidato do partido. Uma ala tucana prefere o ex-governador gaúcho Eduardo Leite. No mesmo dia, Sérgio Moro, ex-juiz e ex-ministro de Bolsonaro, deixou o Podemos, foi para o União Brasil e anunciou que estava, neste momento, abrindo mão da corrida. Depois disse que não era bem assim, que continuava com pretensões presidenciais e estava apenas fazendo um ato de desprendimento para que haja uma união contra os dois líderes na pesquisa. Moro, Doria e Leite têm três coisas em comum. Já apoiaram Bolsonaro, depois romperam com o presidente e agora, há seis meses da eleição, têm baixa intenção de voto. Aqui no Nexo, a Isadora Rupi falou com os cientistas políticos sobre as indefinições nessa chamada terceira via. Para eles, quem se beneficia da situação no momento é Bolsonaro. Nessa semana, terminou o prazo para deputados trocarem de partido e para ministros, prefeitos e governadores deixarem o posto para disputar outro cargo na eleição de outubro. No governo Bolsonaro, foram dez trocas no primeiro escalão de uma vez. Saíram nomes como o Damaris Alves, Tarcísio de Freitas, João Roma e o general Walter Braga Neto. Antes da reforma ministerial, caiu também o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ele deixou o cargo por causa do escândalo envolvendo distribuição de verbas federais a municípios a partir do lobby de pastores. Prefeitos disseram que os religiosos pediam propina em troca de acesso ao governo Bolsonaro. Ribeiro nega ilegalidades. O podcast Durma com Essa fez uma avaliação da gestão do ministério nesses últimos anos. E a Isabela Cruz detalhou como se deram todas as trocas de ministros ao longo do mandato de Bolsonaro. 29 deixaram a esplanada desde o início do governo. Outro nome demitido na semana foi o presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna. Bolsonaro indicou o economista Adriano Pires para o seu lugar. A troca foi feita após reclamações do presidente sobre a política de preços da estatal, que repassa ao consumidor os aumentos do combustível no exterior. Mas a indicação não deve mudar essa diretriz, como mostrou o Nexo. No momento em que melhora seus índices nas pesquisas, Bolsonaro resolveu reforçar seu discurso radicalizado, com investidas que alimentam os temores de ruptura nas eleições de 2022. No aniversário do golpe militar de 64, ele elogiou a ditadura que matou, torturou e censurou brasileiros. Também mandou ministros do Supremo calarem a boca. Nos dias anteriores, já tinha questionado a integridade do sistema eleitoral. O Durma com essa relatou como esse comportamento foi normalizado e é garantido pelos partidos do Centrão. A censura deu as caras no fim de semana, durante o festival Lollapalooza. A pedido do PL, partido de Bolsonaro, o ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral, barrou manifestações de artistas contra o presidente, por considerá-las propaganda eleitoral antecipada. A decisão foi fortemente criticada, não foi cumprida e depois caiu. Os músicos e o público do festival redobraram os protestos contra o governo e contra a censura. O Nexo mostrou como esse caso pode desgastar o TSE, num momento em que Bolsonaro tenta minar o tribunal e a credibilidade das urnas eletrônicas. Essas e outras notícias você lê no Nexo Jornal. Toda sexta-feira nós fazemos um resumo das principais notícias aqui no Estratos da Semana. Se você gostou, dê um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. E assine o Nexo Jornal.